Ontem tivemos aprovação na Câmara do texto do bônus de assinatura. É verdade que não foi o texto do acordo. E eu pessoalmente coloquei ontem que todos os estados perderam. Todos os estados perderam. Ou seja, foi uma atitude da Câmara de alterar o que veio do Senado e alterar numa situação de perda. Perda principalmente para o Norte e o Nordeste. Mas, por exemplo, nós tínhamos acertado que os estados iriam, neste processo, ter uma participação do resultado do gás e do petróleo, do pré-sal, do leilão que vai ter agora, é 6 de novembro, de 30% do valor já descontado a parte da Petrobras. Nesse sentido, o que foi acertado com o governo, e o governo manteve a proposta, era de 15% para os estados, pelo FPE, 15% para os municípios. Nós estamos falando aí de mais ou menos 10 bilhões e meio para estado e o mesmo valor para municípios, na regra do fundo de participação. A Câmara fez uma alteração em que tirou uma parte dos recursos do estado para pagar uma outra coisa que já estava acertada, para pagar uma dívida da União, que é uma compensação com base na lei Candi, equivalente a 4 bilhões de reais. Ou seja, esse formato teve duas perdas. Uma porque já tinha a garantia da União que pagaria em separado essa dívida dela. Então, se tirou dinheiro de um estado como o Piauí, cerca de 160 bilhões, para pagar uma dívida da União. Então, o que eu chamei a atenção da Câmara, no diálogo que tivemos ontem, do próprio, dos líderes, também dos governadores, é a necessidade da gente manter o acordo. Qual foi a ideia? A prova, porque já estamos aí chegando no final do ano, dessa forma, para não dar mais polêmica, vai para o Senado. Lá também vamos trabalhar para aprovação desse texto, para ser sancionado. O Piauí, por exemplo, que receberia, graças a Deus mantiveram a parte dos municípios, que dá aí uns 300 milhões, mais ou menos. Mas a parte que era do estado do Piauí, que seria 460 milhões, caiu para mais ou menos 300. E no Senado, a Casa da Federação, e lá temos tido um bom diálogo, ontem eu acertei isso, conversando com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, da gente poder ter um texto que permita recuperar aquilo que foi o acordo. Ou seja, a União mantém. Eu quero pagar a compensação da Lei Candi. Então, que a União possa ter um formato em que pague esse valor, primeiro completo, e do outro lado, dos recursos dela. A União vai ficar com 70 bilhões. Então, não é razoável tirar aqui dos menores para poder pagar uma conta da União. De qualquer modo, eu acho que a gente retomou a pauta do Pacto Federativo. Ontem já estava na pauta lá a lei da securitização, já iniciaram os debates. Nós tivemos também na Comissão de Constituição e Justiça o chamado Programa de Equilíbrio Fiscal, que abre também as condições de crédito para estados e municípios em maior dificuldade. E eu espero que a gente possa, até dezembro, tocar e aprovar essa pauta federativa. Ela é importante para o Brasil. que é o Brasil.